A noite vai ter lua cheia Vou sair de mim, leve em voar E a grata minha serei Se ela me chamar e quiser me amar Eu vou, 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 vou Segue se emanjar, tudo a ver com o mar A noite vai ter lua cheia A noite vai ter lua cheia